Você vai ver na edição de hoje do MG Record, em Teoflotone, Polícia Militar registra a terceira morte por assassinato em uma semana na cidade. Um idoso foi baleado mais de dez vezes na Vila Ramos. Também na cidade, sepultado o corpo da jornalista Shoele Rezende, que perdeu a vida em um grave acidente na BR-116, próxima cidade de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha. Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental se organizam para conscientizar moradores de áreas rurais sobre os perigos das queimadas ilegais. Prefeitura de Manhuaçu confirma a morte de adolescente por meningite. A jovem tinha 16 anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br MG Record MG Record